Estes vídeos foram feitos instantes depois do crime. Viaturas da Polícia Militar chegaram rapidamente no local, mas os agentes já encontraram o Guarda Civil Municipal Pedro Luiz Rocha Sais, de 23 anos, caído no chão. Ele foi baleado nas pernas, no tórax e no abdômen por criminosos por volta de 11 horas da noite, nesta avenida conhecida como Linha Amarela, em São Vicente, no litoral paulista. Pedro Luiz estava com a namorada, de 20 anos, em uma moto, quando os dois foram surpreendidos pelos criminosos. Datena, o GCM e a namorada vinham em uma moto aqui nesta via, conhecida como Linha Amarela, aqui em São Vicente. Foi quando o semáforo fechou e eles precisaram parar no local. Neste momento, ao menos dois bandidos, em uma motocicleta, se aproximaram e anunciaram a situação. Eles estavam armados. Para os policiais, a namorada disse que estava na garupa quando uma moto branca se aproximou. O bandido, que estava atrás, desceu da moto já com uma arma na mão. Ela, então, avisou ao namorado. O GCM, que estava armado, sacou a pistola. Neste momento, a jovem correu para tentar se esconder e, em seguida, só ouviu os disparos. Moradores da região também escutaram os tiros. Um monte de tiro. Eu não sabia quantos tiros foi, mais ou menos. Fiquei com muito medo. Sempre subiu na minha varanda para dar uma olhada, mas, dessa vez, eu não subi. Em seguida, a namorada do GCM retornou ao local e já encontrou a vítima caída no chão baleada. Os bandidos fugiram do local, sem levar a moto do guarda. Pedro Luiz chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu. A jovem que estava com ele não se feriu, mas entrou em estado de choque após saber da morte de Pedro Luiz. No local do crime, os policiais encontraram uma arma, mas não era a que estava sendo usada pelo GCM. O armamento foi encaminhado para a perícia. O caso foi registrado como latrocínio. Roubo seguido de morte no primeiro DP de São Vicente. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos indivíduos. Pedro Luiz Rocha Sais era a GCM de Cubatão. A morte dele acontece dias após dois policiais militares serem atacados por criminosos armados em Santos, também no litoral de São Paulo. Pouco antes, o soldado Patrick Reis da Rota havia sido morto por bandidos enquanto fazia patrulhar meade do Guarujá. A morte do PM desencadeou a Operação Escudo, que já completa nove dias na Baixada Santista.